Mago Mago respirou fundo, abriu o nariz e encheu o peito de ar ou de luar. Não podia saber ao certo, porque a noite era uma mistura de brisa e claridade. Mas fosse de frescura ou de luz, a onda que bebeira de um trago, de tal modo inundou, que em todo o corpo lhe correu logo um frémito de vida nova. Esticou-se então por inteiro, firmado nas quatro patas, arqueou o lombo e deixou-se ficar assim alguns instantes. Só músculos, tendões e nervos, com os ossos a ranger de cabo a rabo. Arr, que não podia mais! Aquele mormaço da sala dava cabo dele. Punha o mol, sem ação, bambo e morno como cobertor de papa onde dormia. A que baixezes a gente pode chegar. Ah, mas tinha de acabar semelhante vergonha. Não pensasse lá agora a senhora dona Maria da Glória Saneia, que estava disposta a deixar-se perder para sempre no seu regaço macio de solteirona. Não faltava mais nada. De resto, ali tinha já a primeira demonstração. Ela a ressonar sozinha na cama fofa, enquanto ele encheu os pulmões de oxigênio e de liberdade. É certo que a deixara primeiro adormecer e só então, brandamente, deslizara dos seus braços para o tapete e do tapete para a rua, através do postigo da cozinha. Uma questão de delicadeza apenas. Porque, afinal, não havia vantagem nenhuma em fazer as coisas à bruta e ofender quem só lhe queria bem. Que diabo sempre era a senhora dona Maria Saneia a que até um fio de ouro lhe comprara para o pescoço? Que, considerando bem, por essas e outras, é que chegar àquela linda situação. — Ouvi dizer que já nem sardinhas comes. Essa agora é todos os dias. E que nunca mais caçaste? Ainda esta manhã? Piadinhas do lambão. É claro que os mimos da dona Saneia lhe haviam deformado o gosto. Mentilhos petiscos ao focinho tentava-se. E havia por onde escolher de mais a mais. Quanto a ratos, que necessidade tinha de perder o tempo, deborçado três horas sobre um buraco, sem mexer sequer a menina dos olhos, à espera de um pobre diabo qualquer que ressonava lá no fundo. Deixá-los viver. As coisas são o que são. Em todo o caso, ainda comia a sua pescada crua e deitava honradamente a mão a uma ou outra borboleta branca. Sem falar nas andorinhas novas e nos perdalecos que filava por desfastio na primavera. Que demónio! Mais seria exagerar. Mas que não saís de casa? Sempre agarrada às chaias? Na verdade, saia pouco. Outros tempos, outros hábitos. Banqueteava-se e ficava-se pelas almofadas. Digestões difíceis, vinha-lhe um migalho de sonolência. Às vezes tentava reagir. Mas o raio da velha, mal o via pôr o pé na soleira da porta, perdia a cabeça. Parecia uma cineta. Mago! Mago! Bicho! Bichinho! Regressava aos lençóis. Contrariado, evidentemente. Mas quê? Era o pão. O pãozinho da boca. Que remédio, se não torcer caminho, e com as unhas discretamente recolhidas, continuar as carícias de algodão em rama no cachaço da dona. E que deixaste a faísca? E eu? Que anda metida com o zimbro? Pelo menos é o que consta. Que teve até cinco pequenos dele. Meus! Muito meus! Do meu sangue! Pantuminisse. Um triste chanato na honra do convento. Paleio de chavilhudo manso. A ninhada pertencia inteirinho ao zimbro. Até pela pinta se via. Todos com o mesmo olhinho remeloso do pai. Um parrana, realmente, embora o não confessasse. Os mimos da dona Saneia tinham-no desgraçado. Ah, mas a coisa ia mudar de figura. Estava farto de ser desfeiteado. Ainda há bem pouco tempo, chegara-se ao pé da mulher, disposto a impor a sua autoridade. Ouve lá, dissera-me que nos andas a pôr para aí com todo mundo? E recebe esta pelas ventas. Bem haja eu. Bem hajas tua. Nunca guardei respeito da maricas. Só a tiro. Mas a verdade é que a faísca tinha razão. Lá, de ano e ano, é que vim a procurá-la. E isto, de gado fêmeo, quer assistência. Além disso, pesadão, desconsolado. E até esquecido dos ganidos dessas horas. Uma vergonha. Aparece logo à noite, pelo tinoco. Há reunião. E adeusinho. Adeus, Lambão. Foi no quintal, à tarde, quando a dona Saneia dormia à cesta. O antigo companheiro, empoleirado no muro, rondava à cozinha da vizinhança, onde assavam carapaus. Por acaso, chegar à janela nesse momento, vira-o e fizera-lhe sinal. E o outro, de boa ou de má fé, abrir ao saco. Mas há males que venham por bem. Depois da conversa, pensara maduramente no caso. E ali estava agora, disposto a ressuscitar daquela vida perdida, em que o destino metera. Sim, ali estava. A dois passos do tinoco, o clube da guetaria do bairro. Bem situado, com saída para dois quarteirões, fora fundado pelo maior val de vinos da geração, o Hilário. Era um telhado corrido, quase plano, amplo, alto, mas de onde se podia cair de qualquer maneira numa aflição. Um achado. Como a casa servia de armazém, o Hilário viu de relança as condições do local. E logo no outro dia, os beijos, as mordedelas, os arranhões e os queixumes do cio foram ali. Bons tempos esses. Namorava então a boneca, uma gatinha borralheira da gente se perder. Ora, viva! Miau! Seja bem aparecida à minha princesa! Miau! Mimo da cabeça aos pés, mas um rebussadinho. Depois enrodilhara-se com a moira negra, um coiro velho, curtido e batido, cada guincho que abria à noite. Cala-te lá com isso, mulher! Isso! Calava ela. Acabou por se aborrecer. Por fim, veio a lambisgoia da perricha. Uns trabalhos, ciúmes, fraqueza, dores de cabeça, o diabo. Matas-te, filho. Arruinas-te. Palavras sensatas da mãe. Muda de vida, homem! Essa excomungada leva-te à sepultura. Mas quê? O vício pode muito. Até que a mãe morreu de velhice e desgosto, a perricha desapareceu das redondezas e ele foi cair, por acaso, no quintal da dona Saneia. O bichinho está doente. Se calhar é fome. E a ternura da senhora nunca mais o largou. A princípio, ainda tentou reagir. Mas, por fim, o corpo, o miserável corpo, acostumou-se ao ripanço. A parva cuidava que era amor correspondido. Melhor fora, amizade sincera não é com gatos. Simplesmente, quem brinca aos afogados, afoga-se. Com o andar do tempo, a moleza tomar a conta dele. Quando reparou, estava perdido. Às vezes, apetecilha tirar com os aparelhos ao ar. Infelizmente, as vidas iam ruins. Virava-se um baldo de restos e não se aproveitava uma espinha. Que remédio, pois, se não contemporizar? Mas cara a aposentadoria, considerando bem, melhor fora que o estafermo da solteirona nunca lhe tivesse aparecido. Mais valia andar pelado e a cair de fome e ser capaz de responder ao pé da letra aos sarcasmos que agora lhe atiravam. Olha o mago! Olha o milionário! O patife do tareco. Era de o derreter logo ali. A desgraça é que não podia passar da mansa indignação que o ruía. Nem forças, nem coragem para mais. E logo por azar, com o clube à cunha. Parecia de propósito. Raios partissem a dona Saneia e mais quem lhe gabava as almofadas. Por causa delas, pouco faltava para lhe cuspirem na cara. Com quem? Tão de visita aos bairros pobres? Obra de assistência aos desvalidos, não? Até o bandido do zimbro, vejam lá, o engraçado, não contente de lhe roubar a mulher, de lhe pregar um par deles do tamanho de uma procissão, vinha ainda com provocações à vista toda a gente. Ah, mas estava redondamente enganado, se cuidava que não recebia o troco devido. O cavalheiro seja mais delicado. Reparem nas falinhas dele, a tratar os amigos por cavalheiros. Amigos? Eu não tenho amigos da sua laia. Pesam-lhe na testa, coitado. Desembestou. Cego, da cabeça aos pés, atirou-se ao abismo. Infelizmente, as encenchas do zimbro eram outras. Tinha raiva, tinha dentes, tinha unhas e folgo. Contra tais armas que podia à senha de um pobre mortal gordo e lustroso. Servir de pomo da festa. É que nem a primeira acertou. Ágil e musculado e com a maleabilidade de uma cobra, o inimigo furtou-se à sua fúria e repostou a valer ao golpe esboçado. Depois, foi o bom e o bonito. A seguir, a uma saraivada de investidas traiçoeiras, meia dúzia de navalhadas de liquidar um homem. Só visto. No fim da luta, quando já não podia mais e se confessou derrotado, sangrava e gemia tanto que até um polícia embaixo na rua estreita se comoveu. O clube, esse, parecia doido de alegria. A faísca rebolava-se num chão de contente. Fugiu desvairado pelos telhados fora. A lua, cada vez mais branca lá no alto, olhava-o com desdém. A cidade, adormecida, parecia um cemitério sem fim. Da torre de uma igreja saia um pio agueirento. Jogara naquele lance o resto da dignidade e perdera. Dali por diante, seria apenas uma humilhação sem esperança. Ele, que tivera nas mãos poçantes e nervosas o corpo fino e submisso da boneca. Ele, o escolhido da moira negra. Ele, o companheiro de noitadas do hilário. Ele, mago, relegado definitivamente para o mundo das pantufas e dos tapetes. Proibido para o resto a existência de pensar sequer numa bufarada da úmida frescura que agora lhe atravessava as ventas e lhe deixava cantarinhas no bigode. Condenado para sempre ao bafio da maldita sala de visitas da dona Saneia. Negra sorte e tudo obra do coirão da velha. Se não fosse ela, em vez de ir ali esquadrilhado e a mancar da mão esquerda, estaria no tinoco a soltar ganidos como os outros depois de ter feito o zimbro em pedaços. Assim, arrastava-se penosamente por aquele caminho de desespero tal e qual o moribundo a despedir-se da vida. Miséria de destino, vesado, vencido, retalhado no corpo e na alma e tudo obra do estupor da santanária. Vim arrompendo a manhã. Um sinolões deu seis horas. Abriam-se as primeiras janelas. Grandes laivos avermelhados anunciavam a chegada próxima do sol. Parou. Lameu a pata doente e sacudiu-se num arrepio. Uma lacidão profunda começava a invadi-lo. Maldita dona Saneia, se nunca tivesse conhecido tal sujeita, olha, olha, e no voar-se-lhe a vista, queriam ver que ia desmaiar. Encostou-se a uma chaminé e ficou algum tempo sem dar a cor de si, a arfar penosamente. Até que uma onda de energia o trouxe de novo ao mundo, arregalou os olhos, estava melhor, felizmente, já enxergava claro outra vez, podia continuar. Em que trabalhos o meter ao raio da velha e louvar a Deus safar-se com vida da brincadeira, coça valente por um triz que não se ficava, muita resistência tinha ele ainda. A alguns metros apenas do jardim da casa, cuidou que tornava a desfalecer e só então é que reparou, deixava um rastro de sangue por onde passava. Fez das tripas coração e lá conseguiu equilibrar-se e chegar ao pequeno muro que vedava o paraíso da sua perdição. Saltava, não saltava, que infâmia regressar aos mimos da dona Saneia, que nojo, que ordinarice. Mas a que propósito vinham agora semelhantes escrúpulos e recriminações? Sim, a que propósito? Fartinho de saber que nem se quer lhe passar a seriamente pela cabeça a ideia de resolver o caso de outra maneira. Ao menos, fosse sincero. De resto, que esforço concreto fizera para se libertar? Nenhum. Ainda não havia uma dúzia de horas ouvir a voz de Lambão como um eco da própria consciência. E afinal, ali estava outra vez e viera de livre vontade. Ninguém o obrigara. Já ruído de remorsos? Ora, ora, outro fosse ele, nem aquela casa encarava mais. E voltara, sim, voltara miseravelmente. E à procura de quê? Da paz podre de um conforto castrador. Que abjeção! Que náusea! E sem querer, sem poder aceitar a sua degradação, Mago entrou pelo postigo da cozinha e foi-se deitar entre os braços balofos da dona Saneia.